Batucar aqui pode ser até com um alicate. Ao invés do palco, a canção é ali mesmo, no canteiro de obras, cena bem comum numa construção. Lutando pela vida e o pão, levando o sonho de cidade em cidade, de ser o dom do seu caminhão. Mas não diferente de uma orquestra, todos aqui precisam trabalhar em harmonia. A diferença é que no lugar dos instrumentos são usadas ferramentas. Foi nesse cenário, no meio do barulho, do trabalho pesado, que a direção da construtora percebeu que poderiam ter talentos escondidos. Então decidiu abrir um espaço para que cada um possa mostrar, ou quem sabe até descobrir, um novo talento. Busco encontrar alguém que me faça feliz Foi criada uma sala de música na obra. Aí o eletricista Éder pôde finalmente usar o intervalo do almoço para ensaiar as músicas que canta na igreja. Quando eu vi, comecei a ver o pessoal desenhando, chegando no instrumento, já fiquei curioso, né? Falei, ó, tem um instrumento, vamos ver do que se trata, né? E ver a sala de aula também ali, vai ter alguma coisa interessante aqui, né? O Hilton é armador e não gosta muito de cantar. Mas o violão, ah, esse ele não dispensa. Tinha 10 anos que ele não tocava, mas agora está desenferrujando. Pelejando para reaprender, né? Que a gente tem que reaprender de novo, né? Aprender mais, né? A sala com baixo, violão, bateria, teclado, existe há um ano e meio. É transferida de tempos em tempos para outras construções da empresa, para que todos que trabalham na construtora tenham acesso. O engenheiro do prédio diz que a música faz com que todos trabalhem melhor. Eu acho que essa sala de música proporciona um momento de lazer durante a jornada de trabalho, que o serviço deles é pesado, tem prazo a cumprir. Então, assim, eu acho que é uma coisa que descansa eles, eles voltam na parte da tarde renovados. Daqui já saíram cantores de verdade, teve até quem gravou o DVD. E a expectativa é que mais operários ganhem o estrelato. Devagarinho, eles vão observando, se interessando e, o melhor, percebendo os benefícios da música. Sempre quando está aberto, no horário do almoço, eu passo por aqui para poder praticar um pouquinho com os meninos e aprender. Tranquiliza a nossa mente, né? A gente lá fora é correria de mar da conta, chega aqui dentro, a gente fica mais tranquilo, né? Relaxa a mente, fica muito melhor ouvir uma música, tentar aprender também. Sempre aprender sem perguntar. A música é algo que é intuitivo, né? É assim que você sente que gosta. Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as feridas